Muito bem, meus amigos, falando diretamente com vocês agora sobre a minha presidência na Comissão de Educação, né? Provavelmente agora vocês vão ver muito menos, né? Eu debatendo ou dando discursos duros na tribuna ou discutindo no plenário das comissões porque a presidência de uma comissão, ela exige muito trabalho, né? Do presidente, né? Organização de pauta, tem que vocês terem uma ideia, tem 800 projetos parados na Comissão de Educação, 800 projetos que eu vou ter que dar andamento aí em 3 meses. Vou conseguir? Não vou conseguir. É muito projeto pra pouco tempo. Mas vou tentar priorizar, né, o máximo possível os melhores projetos pra que a gente consiga deixar um legado, deixar, como eu disse no meu discurso, uma sementinha pra nossa educação sair do buraco, porque sem dúvida nenhuma, né, um dos melhores caminhos pra liberdade de todo indivíduo é a educação. A partir do momento que ele tem o básico, a partir do momento que ele tem a capacidade de aprender, que ele sabe ler, que ele sabe fazer cálculos, ele segue o caminho que ele quiser da vida dele, né? Se ele quiser ser um engenheiro, se ele quiser ser um advogado, né? O cara tá assim. A partir da educação, né, você tem a oportunidade, mesmo com várias adversidades, com a educação você consegue, sem dúvida nenhuma, né, mudar a sua história e a história da sua família, né? Acender socialmente, construir um legado pro seu país, são portas infinitas que se abrem de possibilidade. Mas, antes da gente continuar esse vídeo, claro que você vai descer aquele repasse do Fundeb no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Telegram, entrar no nosso WhatsApp, entrar onde mais você pode entrar. Você pode deixar o joinha e o nosso Discord também, que tem sempre ali uma comunidade muito ativa. Vamos falar, então, sobre minha presidência na Comissão de Educação. A presidência, ele é um cargo de gestão, né? É um cargo em que eu preciso ter uma postura muito diferente da que vocês estão acostumados a assistir no meu mandato, né? Porque eu sou um deputado combativo, eu sou um deputado que coloca suas posições de maneira firme, de maneira incisiva, né? Essa é uma das razões pelas quais incomoda tanta gente poderosa dentro e fora do Congresso Nacional. Mas, agora, na posição de presidente, eu tenho uma posição de mediar. Os deputados podem, pode ter um bolsonarista e um petista brigando ali no meio do plenário. O que eu vou fazer? Vou entrar na briga e vou brigar com os dois ao mesmo tempo? Não. O meu papel, como presidente, é que os trabalhos sejam bem conduzidos, é que os projetos sejam aprovados, é que as audiências públicas aconteçam e enriqueçam o parlamento com propostas especialistas de fora. Aliás, gente, tem o meu WhatsApp aí, tem o meu Discord. Discord, pra você que quiser mandar sugestão de projeto de lei. O agora, mais do que nunca, eu tenho o poder de aprovar projetos de lei envolvendo educação. Eu tenho a força! Claro que eu não controlo o plenário da minha comissão. Eu não decido o voto dos deputados que estão lá. Eu sou o presidente, eu conduzo os trabalhos. Eu tento criar consensos, e claro, consensos mais próximos daquilo com o que eu acredito. Nunca vai ser aprovado um projeto, ou muito dificilmente vai ser aprovado um projeto, pra não dizer nunca, que eu concorde 100% com o relatório, que eu não faria nenhuma mudança nele, que eu não deixaria mais liberal, que eu não faria uma modificação. Mas sempre dá pra trazer, mesmo em projetos de quem você discorda ideologicamente, isso é uma coisa que eu aprendi dentro da câmera, dá pra você mudar, dá pra você deixar a sua marca, dá pra você... Se é um projeto desastroso, tem, além de você tentar barrar, tem como você também melhorar, conter dano. Às vezes é um projeto que não é nem desastroso, mas é um ponto de vista diferente do seu. Dá pra você apresentar uma mudança, dá pra você construir um consenso em torno daquilo. E esse é o meu papel como presidente da comissão de educação. Como eu disse no meu discurso inicial, eu sei que eu não vou mudar tudo, sei que eu não vou revolucionar tudo, o meu foco é primeira infância, é zero a seis anos, é ensino básico, é ensino médio, é focar justamente em quem mais precisa, e quem tem menos recursos, porque quem tá na escola pública básica, diferente de quem tá no ensino público superior, ganha muito menos, tá passando muito mais aperto. Eu não tô dizendo que quem frequenta a universidade é rico, não, mas tem muito mais dinheiro do que o cara que tá frequentando, em regra, a escola básica, a escola sucateada ali na ponta. São assustadores, e eu vou fazer várias visitas técnicas pelo país, de fiscalização, também pra ver bons exemplos, mas também pra ver as mais sucateadas, as piores. E eu já tenho recebido algumas imagens, vídeos e recomendações de lugares pra visitar, que a situação, assim, é assustadora, é desesperadora mesmo, assim, é de fazer o coração bater mais rápido, de desespero. Então, a minha postura, né, de presidente vai ser construir consensos, fazer, descarregar ao máximo desses 800 projetos, seja pra aprovar, seja pra rejeitar fiscalização. Isso, isso eu vou ter uma posição, uma postura muito dura. Corrupção na educação, corrupção em nenhum lugar eu aceito. Em termos de corrupção, apesar de ter várias divergências ideológicas com ele, eu concordo com o doutor Ulisses Guimarães. Não rouba, não deixa roubar, e prenda quem rouba, quem rouba. Pra mim, isso na educação é mais duro ainda. A gente teve caso de superfaturamento de ônibus, superfaturamento de chip, de robótica, e escola fantasma, que o cara ia lá, fazia um contrato de 15 milhões e pagava 5 mil, e aí a galera ficava na expectativa daquela escola e não tinha. Isso, a gente vai atrás. E você não tenha dúvida, foi trocado, né, o ministro Milton Ribeiro, ele caiu, justamente por causa desses escândalos, foi trocado por um novo ministro. Esse novo ministro, né, precisa prestar contas sobre o que, primeiro, a gestão, de maneira geral, da educação, o que vai ser feito, pra recuperar pelo menos um pouquinho, da destruição que foi promovida, pelo governo Bolsonaro, na educação básica, né, que ele dizia no discurso, e era uma das coisas que me agradava, que ele ia inverter a pirâmide de investimento, né, e ia investir, a gente ia passar a investir cada vez mais no ensino básico, pra valorizar, pra investir, em quem mais precisa. Isso não foi feito. Pelo contrário, o que a gente tá vendo agora é desvio de corrupção, o que a gente tá vendo agora é má gestão de recurso público, e, como presidente da Comissão de Educação, eu já conversei com o ministro, já falei, olha, a comissão precisa que você venha à comissão, e o ministro, ele vai, a primeira reunião que a gente vai ter da comissão, né, depois da minha eleição, primeira pauta, votação que a gente vai ter, vai ser, na semana que vem, quarta-feira, quarta-feira, sempre ali, às 9, 10 horas, inicia a reunião da Comissão de Educação, quem quiser acompanhar ao vivo, na TV Câmara, quem não quiser, é, é, recorte dos principais momentos, eu vou postar aqui no, no meu canal, mas também não esperem, não esperem toda a emoção que vocês viam antes, né, nos discursos, nos embates, e etc, eu sou agora o apaziguador, eu tenho outro papel institucional, é um papel institucional que me dá mais poder dentro do parlamento, para defender o que eu acredito, é, mas é ao mesmo tempo um papel que eu preciso cumprir com isenção, dando espaço para o plenário, para os deputados e suas bancadas, pautando projetos de todos os partidos, de todos os partidos, sem discriminar nenhum, sem discriminar nenhum, teve psolista que me chamou de nazista, levianamente, que mentiu, dizendo que eu defendi a criação de partido nazista, mentira, eu nem respondi, porque eu não acho que é papel do presidente ficar polemizando o membro de comissão, é o contrário, o papel do presidente é despolemizar, é fazer andar, é azeitar a relação, mas mesmo desses deputados, que me chamaram de nazistas, mesmo de deputados que me representaram no conselho de ética, por apologia ao nazismo, vou pautar o projeto dele, porque a presidência não é minha, não é um instrumento pessoal meu, de vingança, de cara que entrou com, vários dos que entraram com representação no conselho de ética agora, antes, há um mês, há dois meses, quando parecia que a MBL ia acabar, agora venha, ô presidente, tal, tal, votei em você, não sei o que, como as coisas mudam, como o mundo dá voltas, e essa volta foi muito rápida, foi muito veloz, não vou guardar rancor, não vou guardar ordem de ninguém, vou pautar projeto de todo mundo, de todo mundo, quem escolhe os deputados que são membros da comissão, não é o presidente, são os líderes dos partidos, vai depender dos líderes dos partidos, e dos nomes que eles indicarem, o perfil ideológico dos projetos que vão ser pautados, claro que, com o poder que eu tenho de pauta, de reunir, de convocar, as reuniões, de definir a duração das votações, isso me dá uma posição, de também negociar projetos, eu mesmo, na minha própria comissão, eu sendo presidente, eu posso relatar, eu preciso temporariamente, deixar a presidência, deixar para o primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, presidir, para eu relatar projetos, mas o presidente, não é, você não vai ver tantas aprovações minhas, de relatórios meus, como vocês viam, no ano passado, na CCJ, na comissão de trabalho, porque agora o meu papel, é conduzir a aprovação dos outros, e quero que os outros tenham sucesso, quero que eles aprovem seus projetos, alguns projetos, que eu coloquei na pauta, para a próxima semana, são projetos que eu discordo, mas tem projetos que eu concordo, que eu acho que são bons projetos, e que devem ser aprovados, para dar uns exemplos para vocês, congelar a dívida do Fies, até que o cara consiga o emprego, é um projeto relatado pelo Zeca Dirceu, do PT, e para mim é um ótimo projeto, é um projeto muito mais justo, do que a medida provisória do Bolsonaro, por quê? Porque a medida provisória do Bolsonaro, dá perdão, perdão para o cara, e o perdão, ele pune, quem pagou, a duras penas, a mensalidade do Fies, esse projeto não, esse projeto é o seguinte, que era uma ideia que vocês tinham me dado, inclusive, que incidentemente, foi colocado num relatório do PT, perdeu o emprego, está sem renda, parou de contribuir com a previdência, congelou sua dívida, congelou juros, congelou multa, congelou tudo, voltou a ter renda, aí você volta a pagar, eu acho excelente, não pune quem pagou em dia, quem não teve condição de pagar em dia, também não vai ficar com uma dívida, para o resto da vida, criando juros, etc e tal, outro projeto, um projeto, de usar uma parte do Fundeb, para financiar a aula de programação, que é uma coisa que eu defendo, acho que tem que ter, tem que ter programação na educação básica, e formação continuada de professor, professor precisa estar se reciclando, e aprendendo toda hora, toda hora, toda hora, como em qualquer setor, como em qualquer setor, e precisa de dinheiro para isso, escolas públicas, orientar as crianças, e a gente tem tido infelizmente, muitos casos recentemente, de pedofilia, de crianças que são aliciadas por pedófilos, pela internet, dar uma cartilha, nas escolas públicas, para as crianças, se instruírem, e evitarem, e a gente combater, a pedofilia na internet, acho um projeto positivo, um projeto para proteger as crianças, dessa coisa horrorosa, nojenta, asquerosa, que é a pedofilia, um projeto maravilhoso, dois projetos, porque eu achei maravilhosos, um, prever que os telefones apreendidos, nos presídios, sejam doados para escolas públicas, tomara que, que presidiário, a partir desse projeto, comece a usar, uns celulares assim, muito bons, que aí a gente começa a usar para educação, é, a gente manda para as escolas, espero que comece, a botar uns iPhonezão, lá, tal, XR, que é para a gente mandar para as escolas, outra coisa, equipamento de informática, foi apreendido, numa operação da receita, foi abandonado, manda para a escola pública também, outro projeto, que eu pautei, e espero que seja aprovado, apesar do presidente da comissão, tecnicamente, ele não deve, dar opiniões sobre o mérito, né, é o que o regimento diz, né, o regimento diz que, o presidente não deve se pronunciar, né, sempre que ele quiser se pronunciar, sobre o mérito da matéria, ele precisa abrir mão temporariamente da presidência, descer e falar como membro, mas, já está todo mundo acostumado, com o presidente de comissão, e do plenário, nem se fala, dando opinião da presidência, né, então, é, óbvio que eu não vou cometer nenhum abuso, mas uma vez ou outra, falar, pô gente, esse projeto poderia ser acertado desse jeito, esse desse outro jeito, né, aí, acho que tem uma flexibilidade, dentro da razoabilidade para isso, é isso gente, é, é, é um outro Kim, que vocês vão ver na comissão, é, é, porque o meu papel é outro, porque a minha função é outra, e a minha responsabilidade também é muito grande, para montar essa pauta, eu tive que ler 460 páginas de relatório, dos projetos que estavam prontos para a pauta, e fui lendo, bababababa, fui lendo no avião, e montando, e cara, loucura, é muito trabalho, muito trabalho mesmo, e eu não estou reclamando não, eu acho maravilhoso que tenha muito trabalho mesmo, e eu espero que eu, que eu dê conta desse tanto de trabalho, que eu consiga acelerar esse tanto de trabalho, para que a gente consiga deixar um legado para a educação brasileira, se a gente conseguir melhorar 5% no nosso ensino básico, cara, eu já estou mais feliz, se a gente conseguir colocar um, um ladrão, um ladrão da educação na cadeia, nossa, eu já estou feliz, e ministro da educação, já conversei com ele, sem ser na próxima reunião, na outra, estará lá, respondendo os questionamentos, meus questionamentos, aí sim eu vou poder me posicionar, que o presidente da comissão tem a prerrogativa, de fazer questionamentos para os ministros, que são convidados ou convocados, ou que comparecem voluntariamente, e os outros membros da comissão também, tá bem gente? Muito obrigado, conto com a colaboração de todos vocês, sei que agora as visualizações do canal vão diminuir, porque infelizmente, a maior parte da população não gosta de trabalho, não gosta de construção, gosta de ver briga, de intriga e tal, mas no final meu canal é um instrumento, para promover mudança, ele não é um fim em si mesmo, eu não tenho um canal para que eu viva do canal, eu tenho um canal porque eu acredito num projeto político de país, e o canal é um instrumento para eu conversar com aqueles que também acreditam junto comigo, muito obrigado a todos vocês, e um forte abraço. E aí 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 E aí